E aí, beleza? Seguinte, esse vídeo vai pra você. É, pra você mesmo, cara, que fica... Que é apegado demais ao passado, né? Você é o cara que fica apegado demais ao passado, principalmente em relacionamento, tá? Seu relacionamento acabou há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você ainda fica stalkeando a sua ex-namorada no Instagram, velho. Que porra você tá fazendo, meu irmão? Ou você, minha coleguinha, o que você tá fazendo? Deixa eu te falar. Quando você se apega demais ao passado, cara, é bem clichê o que eu vou dizer isso aqui. Isso aqui todo mundo sabe, você já deve ter ouvido isso antes, né? Cara, quando você se apega demais ao passado, você não consegue avançar pro futuro seu animal, cara. Entende? Então, eu fico vendo muita gente apegar demais ao passado, com relacionamento, com serviço. Às vezes, há muitos anos atrás, a pessoa arrumou um serviço bom, né? Aí ela saiu desse emprego, foi arrumando outros trabalhos, outros empregos, e sempre tá achando ruim porque tá apegado demais ao emprego antigo, porque tinha coleguinhas bons, talvez tinha um coordenador, um diretor, ou um encarregado que foi um cara mais legal com você. Então, todo serviço que você pega é ruim, porque você tá apegado ao passado. Isso é uma burrice do caralho, entendeu? E, cara, você... Tipo assim, velho, você pensar no passado, relembrar do passado, sentir aquela nostalgia, é legal, cara. Nostalgia, ela vem do grego, tá? Significa nostos... não sei o que lá. Só sei que a palavra nostalgia significa a dor de uma velha ferida, saca? Quando você sente saudades de antigamente e tal, é saudável, né? E eu não tiro a razão, porque realmente, eu não quero ser saudosista. Mas antigamente a gente tinha uma vida melhor, parece, né? A gente não tinha tantos problemas como nós temos hoje. Claro, a gente... Talvez não éramos casados naquela época, não sei de que tempo a gente tá falando, mas eu falando de muitos anos atrás, não éramos casados, não tinha entreprego, a gente vivia feliz. Aquela velha frase, né? A gente era feliz e não sabia. É saudável, sim. Às vezes a gente escuta umas músicas que nos remetem ao passado, porque a gente tinha momentos bons. E hoje, você fala assim, caralho, mano, antigamente era bom e hoje não é bom. É bom, sim, cara. A gente tem que aproveitar o momento que a gente vive hoje. É claro que é bom. Entendeu? Claro. Tirando algumas músicas de merda que a gente tem, né? E uns filmes de merda, tirando isso aí, é bom, sim, sabe? Mas eu fico vendo, cara, que isso aí trava a pessoa, velho. Principalmente a pessoa que quer abrir um negócio, cara, sabe? Ela fica tão, tão bitolada ao passado, tá tão bitolada ao passado que ela não consegue enxergar o futuro. E a gente consegue tudo que a gente pensa, sabe? Se você pensar no seu futuro, se você se ver no futuro, né? Que você vai ser uma pessoa próspera, você se torna próspera. Porque você vai buscar caminhos pra se tornar próspero, entendeu? Só que não, a pessoa tá bitolada ao passado, vive no passado, ela tá aqui no presente, olhando pro futuro, mas sua cabeça tá presa no passado, sabe? Isso aí em relacionamento também, cara. É impressionante. Tem uma conhecida minha, conhecida minha, ó, se liga. Ela foi casada, ela separou, já tem uns seis anos que ela separou, sabe? Seis, sete anos que ela separou. E até hoje ela fala do cara, velho. Sabe? Fica falando do ex, comentando, às vezes sai por acaso. Bicho do céu, velho. Ô, se você ficar preocupado com um ex, um ex-namorado, ex-namorado de passado, mano, você se fode, cara. Você vive frustrado, você não consegue arrumar um relacionamento saudável, porque toda hora você vai ficar comentando de ex. Eu tenho certeza que tem gente aí que arrumou namorado, ou namorada, algum relacionamento, e tá conversando com ela que de repente solta a palavra do ex, comenta de um caso que aconteceu no passado de ex. Cara, passado é passado e que se foda. Ex é ex e que se foda. Ex que se foda, cara. Ex te odeiam. Ex-namorada, ex-marido, todos eles te odeiam. Deixa de ser burro, velho, entendeu? Então, as pessoas ficam se apegadas demais ao passado, principalmente com relacionamento, cara. Sabe? Eu tenho um colega meu que mora na esquina aqui, ele vem aqui na distribuidora, beber de vez em quando, e ele fica falando da ex-namorada dele de anos atrás, velho. Eu falei, cara, que merda você tá fazendo, velho? Que merda você tá falando, cara? Esquece, mano. Bola pra frente, segue a vida, entendeu? E, cara, é impressionante. Só um minuto. Cara, água em garrafa de vidro é a melhor que tem, velho. Puta que pariu. Então é o seguinte, eu fico vendo essas coisas, sabe? Tipo, preocupado demais com o passado, vive o passado. Tudo bem, escuta música só do passado, esse aí eu faço, eu só escuto música, eu não dou conta de ouvir essas músicas de hoje, sabe? Mas, cara, você não vai ter perspectiva de futuro nenhum, cara, se você ficar preso no passado, velho, em relacionamento, no trabalho, na família, cara, sabe? Porra, antigamente era tão bom, na casa dos meus avós, não sei o quê. Cara, beleza, mas você tem uma vida boa hoje, você tá casado, você tem uma namorada legal, você tem um namorado de gente boa, entendeu? Você tem que curtir o momento de hoje, porque eu vou te falar, cara, a vida é muito curta, velho. A vida é muito curta, passa muito rápido, passa sim, cara, a vida passa sim, entendeu? Então você tem que aproveitar os momentos bons, e eu vou te falar, esses momentos bons que você vive hoje, que você acha que não tá vivendo, quando passar 5, 10 anos, você vai sentir falta de agora, e vai falar, porra, eu poderia ter aproveitado mais aquela época, entende, cara? Então, meu irmão, não fica focado no passado não, foda-se o passado. Claro, a gente tem que relembrar o passado sim, pra gente não cometer os mesmos erros, né? Pra gente não cometer os mesmos erros no presente, entende? Serve de exemplo, entende? É igual você abrir uma empresa e quebrar no passado, hoje você abre uma empresa e você não vai cometer os mesmos erros do que no passado, porque tudo se renova, tudo na vida se renova, em relacionamento se renova, às vezes você tá no seu relacionamento, assim, terminou com o seu ex-namorado, ex-esposa, enfim, e você acha que você não vai ser feliz de novo, cara. Ah, eu era feliz só com a fulana, velho, ela ia ser burra, ela te odeia, ela te odeia, o seu ex-namorado, te odeia, ah, eu vou ser feliz só com ele, mano, para com isso, mas tem nada a ver, velho, nada a ver, tem tanta gente aí que você vai dar certo ainda, vida, cara, às vezes a gente fica assim, às vezes a gente, tipo, as pessoas, elas acham que vai ser feliz só com um único cara, um cara que faz mal para ela, que fez mal para ela no passado, e ela tá achando que é feliz, aí você me pergunta, puxa vida, Valter, por que caralho você tá falando isso? Porque eu tô vendo duas pessoas comentando isso comigo, eu falei, vou usar como tema de vídeo, não é? Então, velho, deixa de ser animal, cara, as pessoas, elas se renovam, nós, seres humanos, nós estamos passíveis à mudança o tempo todo, cara, entendeu? A gente é passível à mudança o tempo todo, então, velho, muda, velho, muda o pensamento, esquece isso, tem, ah, mas eu não consigo parar de pensar no meu ex, eu não consigo parar de pensar no meu trabalho antigo, velho, então você vai buscar tratamento, cara, entendeu? Vai buscar outra coisa pra você fazer, cara, ocupa a sua mente, entendeu? Vai aprender a tocar um violão, vai, sei lá, vai viajar, vai dirigir, vai trabalhar, entendeu? Vai tentar ganhar dinheiro na internet, faz alguma coisa pra você manter a sua mente ocupada, porque, cara, quando você fica focado demais no passado, velho, pode ter certeza, a sua vida não prospera, mano, você não anda pra frente, entende, cara? É impressionante, velho, então, o vídeo é mais ou menos isso, é algo que eu queria estar comentando com vocês, tá? Nostalgia, sentir saudade do passado, é legal sim, é saudável, quando você sente algo bom por dentro, você fala, puxa vida, aquela época foi muito boa, né? Nossa, muito bom demais, aquelas músicas antigas e tal, é saudável, cara, mas a partir do momento que isso aí te frustra, te deixa frustrado, você sonha com a pessoa, você não para de falar com a pessoa, todo mundo sabe que eu faço Uber pela manhã, todo dia de manhã eu faço umas corridinhas no Uber, eu peguei uma passageira esse tempo atrás, semana passada, uma viagem mais ou menos de uns 15 minutos assim, sabe? Juro pra você, de cada 10 palavras que ela falava, 8 eram do namorado dela, do ex-namorado dela, aí eu até brinquei, nossa, vocês vão casar e tal, não, gente, ele terminou comigo, ele terminou comigo, saca? Aí, fica falando, ele terminou comigo, não sei o que, e tipo assim, a mulher não esquece o cara, velho, eu falei, ah tá, mas vocês terminaram agora? Não, tem 3 anos, eu falei, porra, bicho, tem 3 anos que ele terminou com você, e você ainda tá falando do cara, velho, você tá falando do cara, o cara terminou contigo, tem 3 anos, você ainda fala da pessoa, entendeu? Puta que pariu, o que você tá fazendo, cara? Você tá doida, velho, pelo amor de Deus, cara, isso não existe, entendeu? Então, velho, relacionamento, você esquece, passou relacionamento, acabou relacionamento, game over, fim, cara, acabou, vida que segue, entendeu? Esquece, eu tô olhando aqui, tem um cachorro ali, deixa eu pausar pra pegar o cachorro aqui, cara, nossa, pra quem não sabe, eu adotei um cachorrinho esse tempo atrás, entendeu? Aí, enfim, mas é isso aí, o vídeo é bem simples, é algo que eu queria estar comentando, sabe? Não fica pitolado com o passado, não, cara, passado, esquece o passado, velho, saca? Esquece relacionamento antigo, esse relacionamento que você teve problema, ou que você foi feliz, mas se acabou é porque era pra acabar mesmo, e foda-se, entendeu? Ah, bota o foda-se pra ex-namorada, ex-marida, ex-amante, ex-esposa, foda-se, fala comigo, foda-se, fala o nome da pessoa, sei lá, inventa o nome aí, não sei, fala o nome de uma ex sua, vamos lá, pega aí, sei lá, vou falar um nome aleatório aqui, Carol, Carol, vai pra puta que o pariu, vai pra casa do caralho, pronto, velho, solta, fala, entendeu? Fala, é isso, dane-se ver o passado, dane-se ex-namorada, que se foda, velho, que se foda, vai ser burro, vai ficar preocupado com o patrão, com o patrão, com o ex-namorado, com o ex-marido, com o ex-esposa, cara, dane-se, ah, eu quero voltar com ele, mano, vou te falar um negócio, cara, esse negócio, nossa, carro do leite, mano, esse negócio, ficar voltando pra trás, com o ex-namorada, com o ex-emprego, não dá certo, não adianta falar, ah, você tá sendo negativo, não tô sendo, não, não dá certo, vai, tenta a sorte pra você ver, você vai, mano, não dá certo, como acabou, é porque acabou, porque a vida é feita de, de, nossa, vai fugir, a vida é feita de etapas, de círculos, de etapas, entendeu? Fechou-se um ciclo, sacou? Você tá no relacionamento, ficou, ficou, relacionou, acabou, acabou, o ciclo se fechou, acabou, game over, entendeu? Passa pra novos relacionamentos, pra novas experiências, entendeu? E sim, não só relacionamento, mas no trabalho também, com amizades também, entendeu? Então, não fica preocupado, tolado com o passado, não, passado é passado, e que se dane, beleza? Então, mais um dia no país da putaria, valeu, falou e até mais.